O mundo gira demais, consequências são fatais Valorize quem te ama e quem queira a sua paz O mundo gira demais, consequências são fatais Valorize quem te ama e quem queira a sua paz Quem me perde corre atrás, quem me perde corre atrás Quando você vê que o amor é bom, você corre atrás Não vou esquecer jamais, não vou esquecer jamais De todos os momentos e o bem que você me faz Aprendi com o que passou, tudo aconteceu pra chegar onde não chegou Aprendi com o que passou, tudo aconteceu pra hoje, eu dar mais valor Amor, 2020 terá união no amor Amor, 2020 terá união no amor Foi você que me fez acreditar E que me fez sentir Amor, 2020 terá união no amor Amor, 2020 terá união no amor Foi você que me fez acreditar E que me fez sentir Não posso te dar um mundo, meu mundo é você Se eu te dar você, eu vou me perder Que loucura, isso tudo é amor Me leve contigo por onde que você for Nós dois caminhando, na beira da praia Hoje viajando, de mão dada Quero estar com você, então vem me levar Que o futuro, o futuro nos espera Baby, todo dia pra ti Baby, prometo te fazer feliz Baby, eu tô aqui pra ti Baby, te prometo te fazer feliz Amor, 2020 terá união no amor Amor, 2020 terá união no amor Foi você que me fez acreditar E que me fez sentir Amor, 2020 terá união no amor Amor, 2020 terá união no amor Foi você que me fez acreditar E que me fez sentir Amor, 2020 terá união no amor Amor, 2020 terá união no amor Por onde ela for, por onde eu for Se ouve nos perder Amor, 2020 terá união no amor Amor, 2020 terá união no amor Foi você que me fez acreditar E que me fez acreditar